Esse é meu Itália dos Bicos, só modelo original. Os Bicos, tá possuída, doida pra sentir na vida, ou se você tá, Julieta, você mata pica, senta e não para mais. Ou se você tá, Julieta, você mata pica, senta e não para mais. Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara